Olá pessoal, tudo bem? Gente, hoje saindo mais um vídeo aqui para o canal. O vídeo hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje nós vamos para a chacra e eu vou estar levando algumas mudas para estar plantando. Vamos levar essa muda de acerola, que junto com a acerola nasceu essa... Essa terramicina. Vamos levar também pitanga. Tem essa muda aqui de pitanga. Olha, ela está. Grande. Capim-cidreira. Que tem uma muda de laranja. Figo. E que nós temos bastante mudas para levar. Porém, estamos levando aos poucos, porque não dá para levar todas de uma vez. Gente, e saindo de casa, me deparei com essa planta aqui na calçada. A vizinha descartou. Eu falei com ela. Eu vi a planta na calçada, procurei para ela. Ela jogou fora. Então, eu vou estar levando para a chácara. Gente, e olha só, mais um achado. Alguém fez uma poda no jardim e retirou essas espadas e essas lanças. Jogou aqui na rua. Aqui é uma área pública. Jogou aqui na rua e eu vou estar pegando algumas para levar para a chácara. Não vou pegar muitas, vou pegar umas duas mudinhas, porque o carro já está cheio de plantas. Já estamos levando as mudas. Então, vou pegar apenas umas mudinhas aqui. Gente, e agora aqui, olha a caminha da chácara. E olha a situação aqui. Tem planta aqui. No colo. E vamos nós. E olha quem está aqui. Quem vai para a chácara? E olha a caminha da chácara. Você, take me in your arms and hold me. With your love, find my rest and I can see you lead me. You, you make me hope again. Your love is all I ever need. Never knew this love can make my heart beat You, you hold my world again Your love is all I ever need No one else will fill my heart like you do And there's no more fears left in me I can see you lying my way And you're always me There's nowhere I could be All I need is you Feels like I can make it More than I deserve You gave all to me So I can come closer to you Então, pessoal, nós acabamos de chegar aqui na chácara E já tiramos as mudas Já tiramos as mudas, olha As plantas que eu resgatei E mais as mudas que a gente trouxe para plantar E agora nós vamos plantar E aqui, olha, as mudas que nós plantamos dias atrás As mudas de banana Banana roxa Aqui nasceu junto com o pé de manga E esse pé de manga nós não plantamos Nasceu aí, caiu a semente aí E germinou Aqui as, aqui uma muda de cana Olha o quanto cresceu Cresceu bastante Aqui tem mais uma muda de banana Que já brotou Olha, já tá Cresceu bastante Plantamos também mandioca Olha os pezinhos de mandioca Também já estão grandes Aqui uma muda de taioba As plantas estão se desenvolvendo bem Aqui ainda tá sujo Não limpamos Na verdade a nossa intenção não é deixar limpo Nós vamos limpar só mesmo onde Por enquanto Só onde A gente plantar Isso é cana E aqui a pitaia, olha A pitaia brotou E a mel tá aqui, olha Fazendo a festa Gente, aqui nós vamos plantar A acerola Tirar ela aqui do vaso Eu vou colocar um pouco de esterco aqui E a mel tá aqui Querendo ajudar Mel Gente, aqui nós vamos plantar O figo Moleza não, viu Junto com o figo Tem essa Tem esse esqueleto Que eu vou ter que tirar E tem um pezinho de giló Eu vou tirar o esqueleto Que ele enrolou aqui no pé de figo O giló eu vou deixar aqui junto Então pessoal Nós terminamos de plantar as mudas Vou tá mostrando aqui pra vocês Aqui nós plantamos a acerola Gente, essas mudas tem muito tempo que elas estão nos vasos A gente fez as mudas Fizemos as mudas de sementes E aqui a acerola Junto com a acerola Aqui tem a Essa Terramicina Que nasceu aqui junto E aqui, como vocês podem ver Aqui tiraram alguns eucaliptos Porém ainda não retirou a madeira Por enquanto não fizemos nada Apenas plantamos alguns pés de mandioca Plantamos abóbora Quiabo Machixe Aqui temos um pé de goiaba E a gente seguiu aqui Olha A gente seguiu aqui Plantou aqui Até lá embaixo As fruteiras que a gente trouxe hoje Aqui O figo Pézinho de figo Aqui nós plantamos batata doce E plantamos Aqui plantamos romã Um pé de romã Aquela romã gigante E logo aqui Olha Aqui a gente plantou Um pé de pitanga Esse Esse pé de pitanga Que já produziu No vaso E agora a gente trouxe E plantou ele aqui Olha Vamos ver Aqui Um pézinho Mais um pézinho De mandioca E aqui Olha Eu ganhei Essa eufóbia Plantei aqui Nesse balde Temos Seriguela Plantamos aqui Essa Estaca De seriguela Olha Já Está brotando Já saíram Uns brotinhos Aqui Olha Aqui tem mais Mandioca Está bem bonitinha A mandioca Mais uma planta Que a gente trouxe Hoje Olha Gente Aqui tem mais Mandioca Já tem muita coisa Plantada Só falta limpar E estamos esperando Retirar as madeiras Para a gente poder Limpar E aqui Olha É capim Cidreira Plantamos Aqui Aqui O pé de laranja O pé de laranja Foi plantado Aqui Plantamos Aqui E aqui Olha Temos Abóbora Pezinho De abóbora Esse a gente plantou Já faz dias Já cresceu E aquelas plantinhas Que eu resgatei Eu plantei aqui Eu estou trazendo Algumas mudas Que eu tenho Lá Que tipo Faço Quando eu faço Poda Faço replante Eu trago Para cá Estou colocando Aqui Plantando Aqui Tem uma Aqui Olha Tem uma Alocásia É Calícia Fragans São mudas Que Eu não tinha Espaço Para estar plantando Lá Trouxe para cá Por enquanto Deixei aqui Para depois Escolher um local Para plantar Ou até mesmo Plantar no vaso Aqui As espadas E o E a lança Que eu peguei hoje E aqui Aquele abacaxi roxo Que eu resgatei Também Olha Coloquei aqui Perto desse Eucalipto Trouxe esse camarão Para cá Esse camarão Tem muito tempo Que eu tenho E ele estava Precisando muito De um local Porque Ele estava quase morrendo Eu trouxe Plantei aqui Mãe de milhares Plantei aqui Olha Estou plantando Aqui perto Dos eucaliptos Porque esses eucaliptos Eles não vão Ser retirados Agora Trouxe essas mudas De coleu Eu fiz a poda E trouxe para cá Coloquei aí Fiz umas mudas De uva E olha A gente já Começou a brotar Fiz essas três mudas De uva E aqui Aqui as bananas Quando eu cheguei Eu mostrei para vocês Que Já Já brotaram Olha Olha que graça E aqui tem Mais uma planta Uma das que Eu resgatei Que é Essa begonha Na verdade Aqui são Três plantas Aqui tem Essa begonha Tem essa begonha Essa outra Planta aqui Que eu Não sei o nome Olha Isso aqui Eu peguei Lá na porta Da minha vizinha Ela colocou Na rua Essa outra E tem Também um abacaxizinho De jardim E aqui Eu quero mostrar Para vocês Olha A visão Que eu tenho Aqui Olha que visão Maravilhosa Tem uma serra Aí eu quero mostrar Para vocês Mais uma coisa Aqui Que Da outra vez Gente Aqui tem um pé De tomate Da outra vez Que a gente Veio aqui Nós trouxemos Umas casinhas Para os canários Fazer ninho E funcionou Eles já estão Aqui Olha Fazendo um ninho Aqui Trouxemos duas casinhas Olha Tem essa aqui Não fizeram ninho Nessa Mas nessa aqui Olha E é isso Gente Esse foi o vídeo De hoje Eu espero Que você Tenha gostado Se gostou Deixe aí Seu like Compartilhe com os amigos Se não é inscrito Se inscreva no canal Para estar nos ajudando A chegar aos 50 mil inscritos E ative o sininho Das notificações Para não perder Nenhuma novidade Muito obrigada A você Que me acompanhou Até aqui Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau